Com certeza você deve conhecer Golias, um gigante colossal, naturalizado como um filisteu, com quase 3 metros e meio de altura, que desafiou o exército de Israel, mas foi derrotado pelo jovem Davi. Esse gigante ainda possuía mais 4 irmãos, que também foram derrotados posteriormente por Davi, mas quando ele já era rei de Israel. E você, sabia que há milhares de anos o mundo todo era dominado por gigantes, chamados de nefilins? A Bíblia os chama de poderosos da antiguidade, são seres que não possuíam piedade, dominavam todo o lugar onde passavam. Seres que estão presentes nas mais variadas culturas do mundo, desde a judaica, a egípcia, a suméria, a acadiana. Mas isso nos deixa com diversas dúvidas e curiosidades. Afinal, quem são esses gigantes? De onde eles vieram? Por que eles aparecem nessas culturas? Eles são humanos ou são monstros? E como foi a sua extinção? Esse é um tema bastante polêmico, que deixa muitas lacunas, mas é um assunto que não pode ser ignorado. Eu sou o Matheus, e hoje eu vou te falar quem são os gigantes contidos na Bíblia. Aproveita e já curte, se inscreva e ative o sininho, para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos. Os gigantes dominavam o mundo antigo. Seres literalmente demoníacos, que podem ter nascido entre a união de anjos demoníacos com mulheres humanas. Essa é a principal ideia acerca da sua origem. Vamos ler. Moisés cita a existência desses gigantes, chamados de nefilins, de uma forma bastante objetiva, e demonstra sua fama de poderosos. Mas, como que esses seres chegaram ao conhecimento de Moisés, e essa origem deles? Possivelmente chegou através da tradição oral, que foi passada de Noé e seus filhos a todos os seus descendentes, que repovoaram toda a terra. Tanto que os sumérios acreditam nessa origem, da mesma forma que Moisés. Os sumérios os chamavam de anaquins, um termo que se popularizou grandemente. Eles vêm de Anunnaki, que significa, aqueles que do céu caíram. Ou seja, eles acreditavam que esses gigantes nasceram da união de seus deuses com mulheres. Da mesma forma, Moisés acredita na união entre anjos, chamados por ele de Bnei Hailuhin, ou seja, filhos de Deus, com mulheres humanas, de onde nasceram diversos monstros, devido a uma mistura demoníaca. O livro de Judas cita que esses anjos foram condenados, presos em prisões eternas até o dia do juízo final. A mesma citação que é feita pelo livro de Enoch. Esses seres dominaram o mundo antigo, antes do dilúvio. O livro dos gigantes descreve que os nefilins eram culpados por crimes horrendos, como massacrar pessoas e até se alimentar delas. O livro de Enoch, por sua vez, descreve que esses anjos que geraram esses gigantes não pararam por aí. Eles ensinaram à humanidade todo tipo de magia, inclusive aos gigantes. Ensinaram a forjar armas de guerra, observar astros e a fazer rituais macabros, com diversos tipos de sacrifícios. Deus, ao ver o mundo corrupto dessa maneira, decide escolher Noé, o tataraneto de Enoch, filho de Lameque. Porque Deus viu pureza nele e viu que Noé era um homem piedoso. Com isso o escolheu para dar origem a uma nova humanidade, para que Deus destruísse todos os gigantes. Mas, de alguma forma, os gigantes conseguiram sobreviver ao grande dilúvio. Afinal, após o dilúvio, gigantes como Og, o rei de Bazan, com cerca de 4 metros e 50 de altura, são citados como vivos. Og fazia parte de uma raça de gigantes, chamada de refaíns, que sua tradução se refere a mortos vivos. Será que esse significado faz alguma referência a essa raça ter sobrevivido ao dilúvio? Possivelmente. Moisés dará mais detalhes interessantes no livro de Gênesis, citando diversas raças de gigantes em uma guerra, onde 4 reis lutaram contra 5. Moisés citará refaíns, zuzins e emins, o que posteriormente, no livro de Deuteronômio, ele associará a raças de gigantes e demonstrará como os outros povos os chamavam. Na Bíblia, mais alguns gigantes, mais precisamente 5, Golias e seus 4 irmãos, são citados. Seus 4 irmãos são Isbimenobi, Safi, Lami e outro que seu nome não é mencionado de uma forma direta. Esses gigantes atuavam como guerreiros ou vagabundos no deserto. Os filisteus os viam e os recrutavam e naturalizavam como sendo filisteus e os fazendo guerreiros para dar bem mais força ao seu exército. Golias é narrado como naturalizado como um filisteu que enfrentou a Israel e foi morto pelo jovem Davi. Após isso, Davi se torna rei de Israel após a morte de Saul e com isso os filisteus se levantam novamente para guerrear contra Israel, onde não foi só um gigante, mas 4 gigantes, que são narrados como refaíns, ou seja, filhos de Rafa, traduzindo, filho dos mortos vivos. Um entre eles é narrado como sendo muito grande e forte, tendo 6 dedos em cada mão e em cada pé. Essa passagem retrata que esses seres usavam armaduras e armas pesadas, ou seja, os filisteus literalmente os preparavam para a guerra. Entre esses assuntos, uma dúvida muito grande e relacionada é sobre a arqueologia. Afinal, ela possui algum registro desses seres? Como exemplo, ossadas? Sim, além dos diversos livros e culturas, a arqueologia nos mostra diversos achados surpreendentes, como diversas ossadas de gigantes. O canal History citará algumas coisas relacionadas a isso. Relatos de jornais noticiando a existência desses imensos esqueletos. George Washington relatando a existência de ossos gigantes na Virgínia. Até Abraham Lincoln falando sobre a existência desses ossos de gigantes. No Egito, possuímos alguns indícios em desenhos. Por exemplo, de gigantes pastoreando girafas. Afinal, por serem altos e fortes, necessitavam de alimentos maiores para se manter. A presença desses seres nas culturas é algo comprovado. Mas a principal dúvida é se existiram de fato. Me conte nos comentários o que vocês acham. Existiram ou não existiram? Não saia do vídeo sem curtir, se inscrever e ativar o sininho. E acompanhe sempre mais vídeos como esse.